A CIDADE NO BRASIL Aí sim. Percebe agora? Então, se estamos aqui... O oio aqui... E quando morre o Atataná, por isso, agora... Isso é muito... Você atrapalha. Olha comigo. É isso aí. Aí, agora... Aqui e... Isso aí não pode mover. Porque o codo está aqui... Ou aqui... E a outra mão ali. De aí, vem quando me atatan... Que a mão está por dentro. E agora isso. Percebe? Aí. Já tem a Atataná. Quando entra por dentro... Isso. Gira. Agora força aí. É isso 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 aí.